Na sexta jornada da fase de apuramento de campeão, a turma de futsal do Marítimo recebeu a venção macedense por um expressivo 8-3. Apesar da derrota do meio da semana perante a Amsak, os verdorubros têm-se exibido a um bom nível e desta vez não foi diferente. A equipa de Macedo de Cavaleiros até foi quem inaugurou o marcador aos 5 minutos. Perante a uma entrada apática dos homens de Bruno Salgado. Contudo, 30 segundos depois, Paulo Babau pintaria o placar com outras cores. A partir do primeiro gol, o Marítimo carregou-se de dominar o encontro e ao intervalo, 4-12 era o resultado. Nós conseguimos dar a volta ao resultado e depois arrancar para uma série de golos que nos permitiu ter um bocadinho de conforto depois na segunda parte para trocar a bola, para ter um pouco mais de posse de bola e para pôr em prática também algumas coisas que temos trabalhado. Contra uma equipa que é sempre difícil de jogar, que defende muito bem, que defende de uma forma específica, que cria muitas dificuldades a quem está a atacar porque rouba muitas bolas, arrisca muito e nós tivemos algumas dificuldades com isso e acabamos por sofrer alguns golos também. Na segunda metade, os Leões do Almirante Reis entraram muito melhor e deliciaram os adeptos com jogadas interessantes e bem interligadas. Kaique Dushantes foi o autor do quinto golo maritmista, golo que trouxe um maior conforto à formação da casa. Já sem muito a perder, a 6 minutos do final, o Macedense se apostou no 5 para 4, o que ocasionou mais um par de golos nos últimos minutos do encontro. Sem Moreira na baliza, que na primeira volta tinha marcado um art-trick a esta equipa, Henrique Jesus não quis ficar atrás e fez o gosto ao pé. Moreira é um excelente companheiro dentro e fora de campo, com muita experiência de primeira divisão, também internacional sub-21 e ajuda-me muito nos treinos, nos jogos, está sempre pronto a ajudar e tem contribuído bastante para a minha evolução e o pará dele, espero, e também para o nosso guarda-redes mais jovem, júnior, o Rodrigo Moura, que também está a evoluir aos poucos. E o golo, olha, foi uma cerejinha no topo do bolo, que merecíamos todos, merecia eu, merecíamos todos esta vitória. Depois de um último jogo não tão bem conseguido a nível de resultado, mas erguei-me e estamos aqui na luta para o nosso objetivo. Com esta vitória, o futsal do Marítimo encontra-se em terceiro lugar com 9 pontos, em 4 jogos, e terá um calendário apertado para as próximas semanas. Estamos preparados para isso, acabamos por treinar menos vezes e jogar mais vezes, mas a equipa tem que estar preparada, se quer subir divisão, se quer ter estes objetivos altos, tem que estar consciente que dentro do campo não pode facilitar, nem um segundo. Temos que estar unidos sempre dentro de campo, entre nós e os sócios que vieram aqui hoje em massa ver este jogo e esta vitória é para eles também, para este excelente apoio que tivemos aqui no pavilhão.